Bom, Starmóveis, você vai comprar o que? Qual que é o teu estilo? Já falei, né? Mesa de centro, lateral, a sala de jantar, tudo que você quiser você vai encontrar aqui e eles facilitam. Esse é o estilo dessa loja, você está vendo? Estilo contemporâneo e moderno, muitas cores. O design é importante para eles e se é para você também, vem para cá. Quer ver o exemplo de preço? Facilitado, tá? Mesa triangular com seis cadeiras estofadas, seis pagamentos de 300 reais. Seis pagamentos de 300 reais aqui na Starmóveis do Shopping Móveis Moema. Informações pelo telefone 542-2494 e tem mais.